VACINAÇÃO Amiga, nessa segunda-feira o assunto não poderia ser outro, vacinação. A vacina começa no dia de hoje no Rio de Janeiro, primeiro vacinado no Cristo Redentor e prioridade para a gente da área médica ou quem tem mais de 85 anos. Que dia esperado, né? Que coisa boa, que boa notícia nos vem. O começo, com 590 mil vacinas, que é pouco para o Rio de Janeiro, mas é um começo e vão chegar mais vacinas e vai haver mais compras e serão credenciados pela Anvisa outros laboratórios. O importante é que até o final do ano, com paciência, com perseverança, a gente vai montar esse tapete de imunização que vai fazer com que nós mandemos embora essa desgraça que é o coronavírus, essa desgraça que é a Covid-19. Estou feliz demais e eu tenho certeza que você também. E está falando.